Fala família MPP, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da PM Bahia nessa reta final do concurso? Então esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para a PM Bahia. Tá aí, ó. Reta final com o método MPP. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Com força, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Mas antes de começarmos aí a trocar uma ideia, já calibra aí a caneta. E claro, né? Aqui, ó. Na descrição do vídeo. Baixe o material da aula, pessoal. Onde está o material, Marcão? Na descrição do vídeo. E inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um pagode aqui no canal, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. E agora é aquele momento, né? É o nosso combustível, melhor dizendo. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Pessoal, olha que depoimento bacana. Por que que eu sempre peço aí a atenção pra vocês na hora do depoimento? Porque isso é a prova real de que o método MPP funciona. Que o método muda a história da vida das pessoas. E eu tenho certeza que se você seguir o método, muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, pega a visão do depoimento do Gabriel. Vamos lá. Olha, preciso contar uma coisa. Eu sempre detestei matemática. Era aquele cara que dizia Eu não entendo isso e pronto. Quando conheci o MPP, isso mudou muito. De provas que eu acertava 2 de 15, 3 de 15. Agora na PM levei 9 de 15. E uma aprovação pro TAF. Esse método, com certeza, é o melhor. E os professores são sensacionais. Deixei o inimigo agir em umas questões. Riso. Por falta de concentração. Quando cheguei em casa, vi que poderia ter acertado 3 de 15. Tranquilo. Gabriel Souza da Silva. Então, pessoal, o depoimento do Gabriel mostra como é possível essa transformação. E o método do MPP, ele tem esse poder. Por quê? É um sistema de aprendizagem. E eu vou falar isso constantemente. Que foi feito, que foi criado, pra qualquer pessoa. Mostramos que qualquer pessoa, olha o exemplo do Gabriel, ele acertava 2. Então, após o contato com o método, olha a transformação. Ele passou a acertar 9. E por falta de atenção, ele poderia até ter acertado 13. Foi o relato dele aqui pra gente. Então, isso não tem preço. Isso mostra, de fato, que estamos no caminho certo. E essa mudança pode acontecer com você. Então, se você está estudando para a PM Bahia, a prova já está aí, sabemos disso. Cara, mas não perca a esperança. Dê o seu melhor até o fim, cara. Estamos juntos até o fim. Então, cara, dê o seu melhor. Cara, muda esse seu pensamento. Acabou o Natal, acabou o Ano Novo. É mudança. 2020 é tudo nosso. E, cara, você só vai mudar, resumindo a história, só vai mudar a história da sua vida, estudando. Se você não nascer em família rica, cara, o único jeito é você fazer um investimento nos seus estudos na educação. Isso só não vai mudar financeiramente. Porque você vai passar no concurso, vai ter um bom salário. Isso não é só. Eu não falo aqui só financeiramente. Não falo só em dinheiro. Mudança de comportamento. Você passa a ser um ser humano melhor. Você passa a ter um convívio. Você cria um novo nicho de amizades onde as pessoas pensam em crescer. Crescimento. É pra frente que se ama. Então, o passado, deixa quietinho. Agora é daqui pra frente. E vamos juntos. Que 2020 é tudo nosso. Caneta e papel na mão. E vamos dar início a esse aulão da PM Bahia. Tá sensacional. Coloquei questões aqui de probabilidade, análise combinatória. Deu uma ênfase maior à parte de matemática, que eu acredito que é o que você tenha mais dificuldades. Legal? Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá pra gente bater um papinho e trocar uma ideia. Tá aqui, ó. Marcão MPP. E no final da aula, cara, várias novidades pra esse ano de 2020. E no final da aula a gente troca uma ideia. Beleza? Agora é de verdade. Caneta e calibre aí, ó. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E se embora. Olha aí a primeira questão da nossa aula, pessoal. É um probleminha de porcentagem. Quer um tema certeiro na sua prova? Porcentagem. Com certeza vai cair uma questão de porcentagem. Sempre cai. Vamos lá. Uma loja. Tá aqui, ó. Tudo lindo. Uma loja. Vende seus produtos nas seguintes condições. À vista. Com 10% de desconto sobre o preço de tabela. Ou no cartão de crédito com 10% de acréscimo sobre o preço de tabela. Uma televisão IPC importante pra caramba. Presta atenção nisso. Uma televisão que à vista sai por R$ 990,00 no cartão sairá por... Então, pessoal. Primeira coisa aqui a gente tem que descobrir na questão o preço de tabela. Por quê? Sabendo o preço de tabela eu consigo achar o valor que ele pagou no cartão de crédito. Então, vamos lá. Como é que a gente vai descobrir esse preço de tabela? Vamos descobrir esse preço através de uma regra de 3. Por quê? Ele está falando aqui na questão que o cara comprou uma televisão e o valor à vista saiu por R$ 990,00. Então, R$ 990,00 não corresponde ao preço de tabela. Não corresponde aos 100% da mercadoria. R$ 990,00 é o valor à vista. Então, R$ 990,00 é um valor com desconto. Aí, voltando lá no texto ele deu pra gente nessa loja 10% de desconto. Então, quanto esse cara pagou na televisão à vista? Pô, se é desconto raciocina comigo é 100 mais ou 100 menos? Pô, é 100 menos. É isso? Então, ele não pagou 100%. Ele pagou 100... Deixa eu colocar lá em cima pra ficar melhor. Então, resumindo o valor à vista ele não pagou 100%. Ele teve um desconto de 10%. Então, ele pagou 100% percentualmente falando. Ele pagou 100 menos 10. Então, esse cara pagou 90% da mercadoria. Então, vamos lá. À vista o que que aconteceu? Ele teve um desconto de 10%. Então, à vista ele pagou 90% da mercadoria. E isso corresponde a quanto, Marcão? A R$ 990,00. Tudo lindo. Agora, eu vou fazer o que? uma regrinha de 3. 90% corresponde a R$ 990,00. E 100%, que é o preço de tabela, corresponde a quanto? A X. Regrinha de 3 simples com porcentagem cruza. Nem troca ideia. Então, você vai cruzar aqui. Como é que vai ficar a nossa regrinha de 3? 90X. Vamos lá. 90X é igual a 990 vezes 100. Deixa sempre em forma de produto. Aí, vamos lá. No sapatinho, a gente continua aqui com a nossa continha. Se o 90 está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? dividindo, tia tetera. Então, vai ficar 990 vezes 100 dividido por 90. Aí, eu vou passar o facão aqui. Pou, pou. 990 dividido por 90, isso aí vai dar 11. Tudo lindo. 11 vezes 100 vai dar quanto? 1.100. muita calma nessa hora para você não ficar emocionado. O que que significa 1.100, pessoal? 1.100 significa o preço de tabela. É o preço sem desconto. É o preço de tabela. Então, 1.100 representa o preço de tabela da mercadoria. Se eu sei o preço de tabela, com certeza eu sei quanto esse cara pagou no cartão de crédito. Quanto é que esse cara pagou no cartão de crédito? Agora, eu tenho que dar um desconto ou um acréscimo? Eu tenho que dar um acréscimo de quanto? De 10%. Deixa eu sair daqui do lado, senão vai cortar. Agora, ele está perguntando para a gente quanto ele pagaria no cartão de crédito. Então, no cartão de crédito, sai com 10% de desconto. Então, na verdade, num acréscimo não precisa nem fazer a regra de 3. É só você acrescentar 10%. Isso aí você faz até de cabeça. 10% de 1.100 vai dar quanto? 110. Não é isso? 1.100 mais 110 vai dar 1.210. Vou fazer até a quantia aqui embaixo para não ter gritaria. 1.100 mais 110 porque foi um acréscimo vai dar 1.210. Olhando lá nas opções, vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito letra C de casa, C de churrascão da aprovação. Legal? Então, pessoal, probleminha de porcentagem, estude bastante porque vai cair na tua prova. Então, a primeira questão foi para a conta, agora passamos para a próxima questão, um probleminha de frações. Deixa eu voltar para cá, eu sei que você sente minha falta e, cara, vamos juntos nessa. Hashtag somos todos MPP. Coloca aí no bate-papo. E você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Matemática para Passar. Esse aulão é reta final para o concurso da PM Bahia e você é o nosso convidado, fique à vontade e baixe o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Tudo lindo? E simbora para a nossa próxima questão. Um prêmio em dinheiro foi dividido entre três pessoas. Aí, vamos lá. A primeira recebeu um quarto a segunda recebeu um terço e a terceira recebeu mil reais. O valor desse prêmio em reais era de... Então, pessoal, probleminha de fração. Vamos lá. Método MPP neles. Qual é a jogada aqui? Primeiro prêmio. O cara recebeu o quê? Primeiro. ele recebeu um quarto. No segundo, ele recebeu um terço. E no terceiro, ele recebeu mil reais. A minha pergunta é a seguinte. Eu sei que ele recebeu mil reais. Beleza. Só que eu quero saber qual é a fração do prêmio que coube ao terceiro cara. O primeiro ficou com um quarto. O segundo ficou com um terço. Pergunto. Qual é a fração do prêmio que coube para o terceiro? Então, para saber o que sobrou para o terceiro, eu tenho que somar o primeiro com o segundo. Então, eu vou somar aqui. Um quarto mais um terço. Método MPP. Multiplique embaixo e cruza. Simples assim. Ah, Marcão, aprendi o MMC. Você sabe o que significa MMC? Você sabe o que significa MMC? Método muito complicado. Então, pessoal, aplica o método MPP que é mais simples. Multiplique embaixo e cruza. Vamos lá. Vou aplicar o método. Multiplique embaixo. Quatro vezes três vai dar quanto? Doze. Multiplique embaixo. E depois você cruza. Simples assim. Olha lá. É muito mais prático. Aí, vamos lá. Cruzando. Três vezes um vai dar três. Quatro vezes um vai dar quatro. Três mais quatro sete. Então, pessoal, juntei o primeiro com o segundo. Deu sete dozeavos. O que sobrou para o terceiro? Para achar o que sobrou para o terceiro, muitos alunos encontram dificuldades. O aluno encontra dificuldade para fazer isso. Então, para saber o que sobrou, pessoal, basta você pegar o de baixo e diminuir do de cima. Simples assim. Então, o que sobrou para o terceiro? Diminui. Doze menos sete. Cinco. Então, para o terceiro sobrou cinco dozeavos. Então, falando em fração, qual é a fração do prêmio que sobrou para o terceiro? Cinco dozeavos. Aí a questão está morta. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que cinco dozeavos equivale a quanto? É igual a quanto? A mil reais. Aí você vai escrever no bate-papo. Apareceu o igual encontra o total. Reflete aí na sua casa. Apareceu o igual encontra o total. Nem troca ideia. Apareceu o igual encontra o total. Então, pessoal, para encontrar o total, o que a gente vai fazer? Muito simples. Apareceu o igual encontra o total. Deixa eu olhar aqui para ver se vai cortar. Não. Aí o que você vai fazer, pessoal, quando você chegar nessa situação? A fração igual a um valor numérico. Você vai encontrar o total. Olha o mantra. Vai repetir aí na sua casa. Apareceu o igual encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total? Você vai pegar o valor numérico sempre. Vai pegar o valor numérico e vai dividir pelo de cima. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. Com o tempo, você vai fazendo isso até de cabeça. A luz chegou. A luz chegou. Pode acreditar que o método funciona. Então, apareceu o igual encontro total. Como é que a gente vai encontrar o total? Vai pegar o valor numérico e vai dividir pelo de cima. Colocando em prática. Mil dividido por cinco vai dar quanto? Duzentos. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Duzentos vezes doze vai dar quanto? Dois e quatrocentos. Então, o valor desse prêmio em reais foi de quanto? De dois e quatrocentos. Vamos lá marcar o V da vitória? Vamos marcar o V da vitória? Gabarito letra A. D. Aprovado na PM Bahia. E aí, pessoal? Gostaram dessa questão? Muito bacana, né? O método MPP. Então, anota aí mais esse macete porque isso vai ser muito importante na sua prova. Beleza? Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Não poderia faltar nesse ornão a pedidos, né? Você pediu, nós atendemos. Colocamos agora um probleminha de probabilidade. Olha que questão bacana, pessoal. Vamos lá. Dois dados perfeitos de seis lados numerados de um a seis são lançados simultaneamente. qual a probabilidade de após o lançamento a soma dos números das faces superiores ser diferente de seis? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou montar aqui uma tabelinha para você visualizar melhor isso. Foram dois dados, não é isso? Foram dois dados. Então, a numeração do dado vai de um a seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu até sair daqui para não atrapalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, um, dois, três, quatro. Vai ficar pequeno. É o inimigo agindo aqui da nossa aula. Deixa eu colocar mais em cima para facilitar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vamos lá, pessoal. Quando ele fala em soma de resultados, isso traz atreladas combinações. Por exemplo, vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos trocar uma ideia agora para não ter gritaria lá na frente, para você entender de forma correta o probleminha. Legal? Então, vamos lá. O que seria soma dos resultados das faces superiores? Por exemplo, o primeiro dando um. Aí, teríamos aqui um com um, um com dois, um com três, um com quatro, um com cinco e um com seis. Só que esses resultados, eles geram uma soma. Olha aqui no primeiro, um com um. Um com um, aí você vai somar. um mais um vai dar dois. Um com dois, um mais dois vai dar três. Um com três, um mais três vai dar quatro. E assim sucessivamente. Então, quando eu crio, né, esses pares ordenados, isso gera uma soma para a gente. É isso que o problema está dizendo. Agora, o segundo passo. Deixa eu apagar aqui. O segundo passo. temos que entender na questão. Qual é o total de resultados, qual é o total de combinações de resultados que eu tenho aqui no lançamento de dois dados? É muito fácil. total de resultados. É só você multiplicar. Né? Tem aluno que acha que é para somar seis mais seis. Não. Seis do primeiro, seis do segundo. Só que você vai sempre multiplicar. Para achar o total de resultados, o total de combinações, você vai sempre multiplicar. Seis vezes seis, vai dar quanto? Trinta e seis. Então, aqui dentro, temos trinta e seis combinações de resultados. Só que dessas trinta e seis combinações de resultados, ele está pedindo para a gente que a soma seja diferente de seis. Aí o aluno tem que ser malandro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com a ideia do complementar. Vamos lá. O que seria o complementar? Pessoal, pega a visão. Vamos lá. Falando em probabilidade do número de flamenguistas aqui do Rio. Do Rio. Um dado hipotético. Vamos supor que a probabilidade, o número de flamenguistas aqui do Rio de Janeiro seja de três quintos. Probabilidade do cara ser flamenguista aqui no Rio de Janeiro. Flamenguista. Seja de três quintos. Eu tenho um toque. Vou botar aqui bonitinho para você. A probabilidade do cara ser flamenguista. Três quintos. aí eu pergunto para você agora. Qual é a probabilidade do cara não ser flamenguista? É o complementar. E para achar o complementar, uma visão rápida, um método MPP, é só você diminuir. Igual na questão anterior. É só você diminuir o de baixo do de cima. Então, se flamenguista é três quintos, não ser flamenguista, você vai diminuir o de baixo do de cima. Cinco menos três vai dar dois. Então, não ser flamenguista seria o quê? Dois quintos. Simples assim. E é essa ideia que eu vou levar para a questão. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui? Ele está pedindo... Deixa eu apagar. Ah, Marcão, está apagando. Pessoal, você agora tem o poder do pause. Esse vídeo vai ficar aí. Você vai ficar... Você pode assistir isso aí quantas vezes você quiser. Eu só estou apagando para a gente ter mais espaço. Eu sei que ele está pedindo que a soma seja diferente de seis. Só que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encontrar a soma igual a seis. E no final, você vai entender o porquê disso. Vamos lá. Probabilidade, eu sei que ele está pedindo ser diferente de seis. Só que a gente vai achar a soma igual a seis. Então, para a soma da seis, aí tem as combinações aqui. A primeira delas seria um com cinco. Depois, dois com quatro. Depois, três com três. Depois, quatro com dois. E depois, cinco com um. Então, desses 36 resultados, dessas 36 combinações que nós temos aqui, no lançamento de dois dados, aquelas que a soma é igual a seis, seriam quantas? mais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, probabilidade do resultado ser igual a seis, eu tenho um toque. Ficou feio. Deixa eu colocar aqui de preto para ficar diferente. Eu tenho um toque. Então, pessoal, probabilidade da soma dos resultados ser igual a seis. Aí, vamos lá. troca a palavra probabilidade por chance. Então, pessoal, eu tenho aqui cinco chances do resultado ser igual a seis. Qual é a probabilidade? Eu tenho cinco chances em quantas? Em 36. Mas, Marcão, ele está falando diferente de seis. Sim. se eu tenho igual a seis, eu tenho a probabilidade dele ser diferente de seis. Usando a ideia do complementar. Coloca aí no bate-papo se você entendeu. Vou te dar aí alguns segundinhos. Vamos lá. Ideia do complementar. Se eu tenho igual, eu tenho diferente. É só usar a ideia do complementar, que eu acabei explicando para você nessa questão. Então, coloca aí no bate-papo. Se a probabilidade do resultado ser igual a seis é cinco 36 avos, qual é a probabilidade do resultado ser diferente de seis? Pô, Marcão, muito simples. Eu vou usar a ideia do complementar. Eu vou pegar o de baixo e vou diminuindo o de cima. 36 menos cinco vai dar quanto? 31. Então, ser diferente de seis vai ser 31 36 avos. Olhando as opções, gabarito, letra C de casa, letra C de churrascão da aprovação. Ficou claro aí para vocês a explicação? Vocês gostaram? Então, já senta o dedo no like e, cara, compartilha esse vídeo e espalha para geral que isso é muito importante para a gente. O que nós pedimos também a vocês no final do vídeo além do gostei e do joinha deixa eu voltar aqui que dá para ficar ali embaixo não cortou não além do joinha pedimos sempre para você deixar comentários você comentar o vídeo Pô, Marcão, gostei muito daquela questão de probabilidade Pô, coloca mais questões desse tipo Pô, Marcão, estou fazendo prova para outro concurso vocês têm esse curso lá no matemática para passar Pô, gostei da aula Marcão, a aula foi sensacional Então, deixa um comentário porque o robozinho do YouTube vai sempre ranqueando a gente levando a gente para um outro patamar E como eu falo sempre juntos somos mais fortes legal? Então, essa moral eu sempre peço para vocês Beleza? Então, vamos lá passamos dessa questão de probabilidade agora uma questão de análise combinatória Vamos lá Em um campus do IFPR irá ocorrer uma exposição de quadros Tudo lindo No local destinado à exposição em uma das paredes vão ser fixados cinco quadros Como o responsável pela exposição não definiu a posição de cada quadro na parede de quantas maneiras distintas eles podem ser fixados Então, pessoal Esse probleminha é de que? É de combinação? É de permutação? Pô, Marcão sempre me enrola nisso Então, já vou te dar um bizuzaço para você nunca mais errar Sempre que o número de elementos foi igual ao número de posições o probleminha é de permutação Sempre que o número Essa você não sabia sempre que o número de elementos for igual ao número de posições o probleminha é de permutação Legal? Simples assim Por exemplo quatro pessoas quatro pessoas em uma fila de banco Eu quero saber o número de maneiras que eu posso organizar essa fila Muito simples quatro pessoas ocupando quatro posições Então, esse probleminha é de permutação E quem dá o número de permutações está aqui É o fatorial Então, para saber o número de maneiras de organizar essas pessoas na fila eu teria que fazer o cálculo de quatro fatorial Dez livros em uma estante Pô, dez livros eles estão ocupando o quê? Dez posições Para saber o número de maneiras dessa fila de livros Eu teria que fazer o quê? Dez fatorial Quem vai dar o número de permutações é sempre o fatorial Então, para não ter gritaria lá na frente olha como eu sou legal com vocês Eu vou relembrar aqui o cálculo como é que se calcula o fatorial Então, vamos lá Dois fatorial É muito simples É um processo bem mecânico É só você multiplicar até a unidade Dois fatorial Vai ser igual a dois vezes um que vai dar dois Vai sempre até a unidade Vai decrescendo sempre até a unidade 3 fatorial Vai ser três vezes dois vezes um que vai dar seis Quatro fatorial Quanto é que vale quatro fatorial? Coloca aí para mim na telinha Vai lá Coloca aí no bate-papo para ver se você aprendeu essa goiabada Quatro fatorial Vai até a unidade Então, como é que ficaria? Coloca aí no bate-papo Putz, Marcão Juntos Juntos Conseguiremos E aí? Você está gostando da aula? Coloca aí no bate-papo também Vamos juntos Somos todos MPP Então, pessoal Quatro fatorial molezinha, né? Já está aí na telinha Vai multiplicando Quatro vezes três vezes dois vezes um Fazendo um produtinho vai dar vinte e quatro Como na questão ele quer fixar cinco quadros Então, seria cinco quadros ocupando o quê? Cinco posições Não é isso? Então, para achar o número de maneiras cinco fatorial Como é que a gente vai achar cinco fatorial? Cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um Fazendo ali o produtinho vai dar cento e vinte Vamos lá marcar o V da vitória Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola E essa foi a nossa última questãozinha Marcau Meu Deus Acabou Pessoal Se você gostou desse vídeo Dá o seu gostei E como eu falei anteriormente No final do vídeo coloque lá o seu comentário que isso é muito importante para a gente Beleza? E agora você que está se preparando para a PM Bahia Tem uma luz lá no fim do túnel Então se você ainda quer dar um gás ainda tem a esperança de ser aprovado está aqui o nosso curso para a PM Bahia e esse curso ele está com três bônus Aí é o que eu sempre falo para os alunos Qual é a ideia aqui? É você pegar o número de aulas que tem o curso o edital está legal está pequeno está enxuto e dividir pelo número de dias que tem até a prova Aí você vai ter lá uma média Pô, tem que assistir 10 vídeos por dia Acredito que dê isso 10 vídeos por dia Pessoal aí vai da necessidade da prioridade de cada um Se você já é um cara derrotado já desistiu Beleza Eu estou aqui te dando uma ideia Porque eu tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro patamar e você vai arrebentar na prova da IBFC Se você olhar as aulas por até a metade você já vai ter um resultado sensacional na sua prova Para maiores informações Quer ver detalhes sobre o curso É só você clicar aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo tem o link da página de venda do curso E se você tiver alguma dúvida alguma dúvida entre em contato com a gente através das nossas redes sociais do Matemática para Passar E através do nosso WhatsApp você vai falar com um de nossos colaboradores Está tudo aqui na descrição do vídeo É só você clicar em algum lugar aqui embaixo que você vai verificar os nossos contatos Legal? E sempre no final do vídeo pessoal em algum lugar aqui na sua tela vai ter mais um material mais uma aula de apoio para vocês Claro sempre focado na PM Bahia Sempre em algum lugar aqui na telinha vai aparecer no final do vídeo uma aula para vocês Legal? Show de bola? Então pessoal é isso aí Agora vamos trocar uma ideia sobre esse ano de 2020 Deixa eu até passar aqui para outra telinha Esse ano de 2020 o MPP sempre pensando na frente Estamos aí vamos lançar na verdade já está no forno aqui a gente já está caindo para dentro e já é uma realidade Esse ano vamos lançar a escola da matemática e do raciocínio como é que vai funcionar isso? É uma assinatura mensal É uma assinatura mensal Por que que lançamos vamos lançar mais esse curso aqui no matemática para passar? Pensando em vocês Qual é a maior reclamação dos alunos? Pô não tenho dinheiro Pô quero aprender a interpretar as questões Pô Marcão não tenho tempo então a gente vai fazer o que? Um curso e toda semana você vai ter o compromisso de assistir uma ou a duas aulas no máximo por semana Olha que legal indo passo a passo ali a gente não tem comprometimento com edital é como se fosse uma escola toda semana vamos colocando ali aulas e seguindo sempre um planejamento e um ciclo primeira teoria exercícios de aprendizagem e depois exercícios de aprofundamento fechou esse ciclo volta tudo de novo então você vai ter sempre aulas novas e aquele comprometimento ali né do passo a passo interpretar dar aquele suporte para o aluno tudo o que você sempre sonhou com investimento bem pequeno então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que vamos arrebentar esse ano com várias novidades para vocês e nada o que funcionou vai continuar rolando a tria de MPP Marcão vai ter? com certeza a tria de MPP vamos lançar esse ano novamente tem a ideia também de uma assinatura vitalícia tudo mais então cara esse ano está repleto de novidades vamos juntos nessa caminhada e agora pessoal é o que eu acredito é o que faz eu estar aqui até hoje o sucesso não é um acidente e eu vou ficar falando isso para você em toda a aula porque em algum momento da nossa vida a gente já olhou para o lado e falou do sucesso do outro o ser humano é assim também já foi assim só que eu mudei isso há muito tempo eu não faço mais isso mas no início a gente fica se questionando primeira coisa é apontar mas quando a gente aponta tem três voltados para a gente ah não passei você começa a inventar mil desculpas ah não passei porque a prova estava facinha mas eu dei mole não passei porque você não passou porque você não sabia simples assim porque você não estudou não vem querer criar situações para a sua ah o fulano passou mas o cara passou porque ele se dedicou ele estudou ele abriu mão de certas coisas só que o ser humano é assim ele inventa desculpas para as suas derrotas eu falo eu falo que a derrota ela faz parte do processo né ela é mais uma etapa do sucesso ela faz parte das etapas do sucesso porque cada derrota é que você tem que ter humildade a aprender né falar não pô errei aqui agora eu vou agir diferente vou fazer de outra forma né então pessoal passa a olhar para vocês que é esses outros né dedicação né porque o sucesso é uma decisão o sucesso é uma decisão né e para você tomar uma decisão essa decisão ela está sempre atrelada a uma atitude ela está sempre melhor dizendo associada a uma atitude caramba eu não vou não vou mais sair pô essa galera da cervejada da bebida eu vou tirar do meu convívio por um tempo eu preciso mudar de vida a idade está chegando e cara quanto mais tempo você demorar para tomar essa atitude mais sacrificante fica né porque o tempo não para a única coisa que não para é o tempo e eu estou aqui falando isso para você porque eu já tive aí do outro lado e mesma coisa sucesso é uma decisão pô vou tomar uma atitude comecei a cortar um monte de coisa e minha vida ó aprenda a dizer não aprenda a dizer não não vou sair não vou viajar pô vou ficar aqui estudando porque pessoal o sofrimento é passageiro e o cargo é permanente aí a prova da PM está aí tem dia e hora para acabar então seu sofrimento vai durar até aquele dia depois é a canetinha assinando aí a posse beleza então pessoal muito obrigado aí está um calor do caramba aqui dos infernos mas eu estou aqui firme esse ar-condicionado mandrake aqui não sei qual é dele mas eu estou aqui pessoal firme num propósito propósito de te ajudar legal muito obrigado por mais uma aula estamos juntos e sábado dia do raciocínio lógico domingo da matemática cara e vamos juntos rumo a sua aprovação matemática o que? para passar beijão pessoal ótima sexta-feira e a todos valeu